Música Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e pelas mídias sociais da Caixa e da Rede TV. Está no ar o sorteio desta noite da Mega Sena. Hoje é o concurso 2511 com prêmio principal de 3.191.408,35 reais. Já pensou? Você pode ser o próximo milionário da Mega Sena. Apostas em mãos porque já já você vai conhecer os números premiados de hoje. O Globo número 1 está preparado para o sorteio. O suporte contém 60 bolas numeradas de 0 a 60 e deles sortearemos as 6 dezenas milionárias da Mega Sena. Para conferir e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares. A Mariúde Ferreira e a Tereza Marques. Boa noite! Elas acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar cada passo do nosso sorteio. Então está tudo pronto por aqui. Vamos começar. Globo número 1 preparado. Bolas posicionadas. Valendo! Está começando mais um sorteio da Mega Sena. Estamos aqui na expectativa do primeiro número sorteado. Vem chegando. Bola sorteada 49. Número 49. Mega Sena concurso 2511. Vem chegando mais um número. Bola 39. Número 39. Globo girando. São mais de 3 milhões de reais. Vem chegando mais uma bola. 0-4. Bola 0-4. Você pode levar prêmios acertando 4, 5 ou 6 números na Mega Sena. Vem chegando mais um número. Bola 15. Número 15. Confira direitinho. Quem sabe você é o sortudo de hoje. Mais uma bola sorteada. 41. Número 41. Só falta mais um número. Última bola. Vem chegando. Bola sorteada número 10. Bola 10. Temos aqui as seis dezenas da Mega Sena de hoje. Vamos conferir. 49, 39, 04, 15, 41 e 10. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim. Confirmo. Confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado, confirmado pelas nossas auditoras. E daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio através do site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através das mídias sociais da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL